Agora vamos para o sul do estado. Dois jovens foram presos depois de gastarem mais de mil reais num cartão roubado. Quem tem mais detalhes desse caso para a gente é a Roberta Michalski. Boa noite para você, Roberta. Oi, Dani. Boa noite. Pois é, na última quarta-feira, esses jovens de 18 e 19 anos haviam furtado uma bolsa de um caminhão na cidade de Iguaçuí e passaram a semana usando o cartão da vítima. A polícia conseguiu identificar esses suspeitos e eles foram presos em outra cidade, em Bom Jesus do Norte. Mil e cem reais. Esse foi o valor que os jovens gastaram na compra de produtos depois de roubarem uma bolsa em uma cabine de um caminhão que estava estacionado na rua Romualdo Lobato, no centro de Iguaçuí. O cartão que estava dentro da bolsa é habilitado por aproximação e facilitou a compra dos produtos no comércio da cidade. A polícia chegou aos criminosos depois que a vítima foi à delegacia e levou o extrato bancário onde apontava os locais que os criminosos tinham feito as compras. Então a polícia solicitou as imagens de câmeras de segurança, mas mesmo assim não conseguiram identificar os suspeitos, pois eles não pertenciam à cidade de Iguaçuí. Aí eles espalharam essas imagens por todas as delegacias da região. E então os policiais de Bom Jesus do Norte conseguiram identificar os suspeitos e eles foram presos. De posse da identificação, a polícia conseguiu localizar os dois suspeitos que foram presos. E os produtos comprados com o cartão da vítima foram recuperados. Os jovens de 18 e 19 anos vão responder pelo crime de furto e foram encaminhados para a delegacia de Iguaçuí. Em Cachoeiro, dois motociclistas ficaram feridos após uma colisão frontal. O acidente aconteceu em um trecho da rodovia Ricardo Barbieri, no bairro Aeroporto, e foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram que um dos motociclistas invadiu a contramão, atingindo a moto que vinha no sentido oposto. Após o choque, os motociclistas foram arremessados e caíram na pista. Segundo a polícia militar, uma viatura chegou a ir ao local. Porém, o SAMU já havia socorrido as vítimas. O estado de saúde delas não foi informado. Esse trecho da rodovia é considerado perigoso por muitos motoristas. Em maio deste ano, uma mulher de 44 anos faleceu no mesmo local, após perder o controle da moto em que dirigia, cair e ser atropelada por um caminhão. E atenção moradores de Piúma. Quem quiser garantir uma renda extra durante a temporada do verão, a Prefeitura abriu recadastramento para os interessados em atuar como vendedores ambulantes. A atualização cadastral para quem deseja atuar como um vendedor ambulante e em pontos fixos durante a temporada do verão 2025 já começou na cidade de Piúma. O edital foi divulgado e o prazo final para o recadastramento é dia 18 deste mês. Serão disponibilizadas 230 vagas para atividades comerciais, incluindo a venda de alimentos e bebidas, produtos artesanais e outros itens. Os interessados precisam comparecer ao setor de protocolo da Prefeitura para formalizar o processo. A documentação necessária está detalhada no edital e os candidatos precisam ficar atentos às exigências. O edital também prevê vagas exclusivas para pessoas com necessidades especiais. Essa é uma boa oportunidade para quem deseja gerar uma renda extra, tendo em vista que na alta temporada, como o verão e principalmente no carnaval, o município de Piúma chega a receber até 300 mil turistas. Olha aí as informações sobre esse processo e a documentação necessária podem ser encontradas no site oficial da administração municipal ou diretamente na Prefeitura de Piúma, que fica situada na rua Felicindo Lopes, 238, no bairro Acaiaca, nos horários da 9 da manhã às 5 horas da tarde. Bem, chegou a Cachoeiro e segue até o dia 19 o Cultura em Toda Parte, trazendo uma vasta programação com música, contação de histórias e teatro de rua. Samuel de Fraga tem mais informações para a gente. Oi, Roberta, e é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a Secretária de Cultura e Turismo de Cachoeira, Fernanda Mertid Martins, que vai falar para a gente cultura em toda parte. Vamos contar dessa novidade para Cachoeira essa semana, né, que está acontecendo. Isso, o Cultura em Toda Parte é um festival, é uma festa da cultura, né, um projeto financiado pelo governo do Estado que roda muitas cidades do Estado. Essa semana Cachoeira ganha esse presente. O Cultura em Toda Parte está em Cachoeira com ações de teatro, de danças, oficinas em vários locais, inclusive no Centro de Referência da Juventude. Então, busquem nas nossas redes sociais, no site que tem lá, toda a programação do Cultura em Toda Parte, que começou dia 14 e vai até o dia 19, trazendo essa festa cultural para Cachoeira. E aí a gente falando de cultura, e é um movimento que tem acontecido muito forte em Cachoeira. A cultura, ela está muito presente, levando toda a história da cidade, dos seus casarios, e toda a história que sempre impulsionou a cidade, e Cachoeira está sendo um bom exemplo nessa área. É porque isso demonstra a importância do fomento, né, as leis de fomento, tanto as municipais, as estaduais, a federal, que financia essas iniciativas da sociedade civil. O governo financia para que a criatividade da sociedade traga em favor próprio produtos dessa natureza, que preservam o patrimônio, que impulsionam o turismo, que fazem a economia girar. Então, a gente reforça sempre a importância das leis de fomento. E a gente falando de fomento à cultura, a gente não pode deixar de falar que Cachoeira tem paisagens belíssimas, locais belíssimos para serem visitados, e a gente aproveita também para falar da votação às sete maravilhas da cidade. Pois é, a gente sempre trabalha o turismo de maneira regional, né, nós somos a região dos vales e do café. É uma região turística que envolve seis cidades, entre elas Cachoeira. E Cachoeira é tido como polo da região. É uma cidade maior, mas a gente puxa, né, para os nossos atrativos, para dar um destaque a mais atrativos com esse super concurso, que é uma reedição. Cachoeira já elegeu um tempo atrás Sete Maravilhas, e a gente fez a reedição, né, a atualização. Será que a população ainda continua percebendo da mesma maneira? Então, hoje, na abertura do nosso seminário de turismo, com o eixo de turismo religioso, a gente vai revelar as vencedoras do concurso As Sete Maravilhas Turísticas de Cachoeira. Então, vamos convidar o pessoal de casa, para quem quiser presenciar todas essas artes, toda essa cultura que está acontecendo em Cachoeira, mais uma vez, aonde procurar, a partir de que horas que está acontecendo. Então, as ações acontecem preferencialmente à noite, mas vão até sábado. Então, busque no site da Prefeitura, nas redes sociais, nas linhas de transmissão que todo mundo divulga, né, espalha, para participar e aproveitar essa visita do Cultura em Toda Parte, Etapa Cachoeira e Tapimirim. Pois é, então você viu aí, né, Roberta? Você que tem as suas filhotas aí, ó, bora levar as crianças para poder participar, né, desses eventos culturais, que têm uma importância muito grande para o desenvolvimento cultural da criançada, né? Isso, secretária? Bem, nós voltamos aos estúdios com você, Roberta. Com certeza, Samuel. Vamos lá, né, prestigiar os eventos culturais da nossa cidade. Bem, Dani, por hoje é só. Eu fico por aqui. Uma boa noite para você. E a gente se vê na próxima edição.